Você acha que a depressão é genética? Bom, enquanto a genética pode aumentar o risco de alguém ter depressão em 25%, a soma de 7 hábitos podem proteger você de depressão, ou seja, criar um escudo antidepressivo, diminuindo o risco em 57%. Foi isso que foi encontrado num estudo publicado agora em setembro de 2023 na revista Nature, que é a revista mais respeitada do mundo. Eu vou contar cada um desses hábitos e o efeito protetor que cada um deles pode trazer na sua vida. Meu nome é Marco Antônio Aburi, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, e a minha missão aqui é ajudar você a curar de forma definitiva, de forma prática, de forma natural, quadros de ansiedade, de insônia e de depressão, fazendo isso com os métodos padrão Moro utilizados mundialmente. Então já me segue aqui para que você não perca nenhuma informação. Bom, esse estudo é um estudo inglês, ele analisou um banco de dados muito grande, a Inglaterra tem uma saúde mental digital muito boa, eles analisaram 287 mil pacientes ao longo de 9 anos. E desses, cerca de 13 mil tinham quadros depressivos. E aí eles foram vendo uma série de fatores, eles foram fazendo análises genéticas, análises, enfim, tanto de exames de sangue, exames de neuroimagem e análises de hábitos. Eles viram que sim, a genética aumentaria o risco de alguém ter depressão em 25%, porém, se houvesse, se a pessoa colocasse em prática sete hábitos simples, ela tinha uma proteção antidepressiva de 57%. Então as nossas ações, elas fazem sim muita diferença, uma diferença maior do que a nossa genética. Por quê? Porque elas influenciam como os nossos genes vão ser expressos. Então eu vou contar para vocês quais são eles do, digamos, de trás para frente, tá bom? Então o número 7, qual que é o hábito número 7? É a alimentação. Então a alimentação antidepressiva, com menos alimentos processados, menos açúcar, mais uma dieta mediterrânea, fibras, ou alimentos com baixo índice glicêmico, ele confere 6% de proteção antidepressiva. Número 6, álcool. Você ter uma ingesta muito pequena ou não ingerir álcool, faz com que você fique 11% mais protegido em relação à depressão. Número 5, é o sedentarismo. Só o fato de você ficar menos tempo sentado, isso faz com que você tenha cerca de 13% a menos de risco de depressão. Bom, quarto lugar, é a atividade física. Então não só você não ser sedentário, mas você fizer a atividade física, você consegue uma proteção adicional de 14%. Hábito número 3, tabagismo. Pessoas que não fumam, elas estão ali até 18% mais protegidas de depressão do que aquelas que são usuários de cigarro. Bom, e aí chegando ali perto do nosso pódio, em segundo lugar, tem a questão da conexão social. O ser humano é um bicho muito emocional e muito social. Então se nós tivermos um isolamento, uma sensação de que a gente não tem conexões de qualidade, a gente também tem cerca de 20% de chance de ter depressão. E se a gente tiver conexões boas, 20% de chance a menos. E número 1, o número 1, podendo causar um efeito protetor de 22% na sua depressão, é o sono. Pessoas que dormem menos do que 7 horas por noite, tem um risco maior, 22% maior de ter depressão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos muito poder em influenciar esses fatores. E os hábitos, eles fazem muita diferença e sempre nós podemos fazer novas mudanças. Porque o nosso cérebro é plástico. Ele faz novas conexões, ele aprende a transmitir a informação e ativa e reativa e desliga áreas ao longo da vida inteira. Então toda vez, em todo momento, nós podemos readquirir esse hábito e com isso nós vamos remodelando a nossa genética. Isso é chamado de epigenética. O fato é que esses são hábitos muito importantes. Importantes principalmente para você poder passar para as novas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Por quê? Porque isso faz com que a saúde mental deles esteja preservada. Se você já está num quadro depressivo, todos esses hábitos vão ter que ser implementados sem sombra de dúvidas e vão te ajudar. Mas eles não vão ser suficientes para fazer com que você saia da depressão. Por quê? Porque existe ali uma paralisação, como se fosse um congelamento dessa neuroplasticidade. O cérebro não está conseguindo sair de um ciclo patológico que ocorre na depressão. Um ciclo patológico de paralisação, de culpa, de sentimento de inferioridade. Um ciclo que vem com sintomas de angústia. Isso faz com que a gente faça menos coisa. E a gente não consegue quebrar esse ciclo porque essas conexões, como se fossem as nossas sinapses, elas estão endurecidas, como se fosse uma argiladura. A gente não está conseguindo maleabilizá-la. Então a gente vai ter que ser mais incisivo em termos de tratamento, mas não necessariamente vai ser com tratamento medicamentoso. Agora, se você quer ajudar alguém, se você quer ajudar os seus filhos, se você quer prevenir depressão em alguém que você gosta, coloque esses sete hábitos. E não precisa ser muito por dia. Anota eles e prioriza principalmente a questão do sono, porque o sono é o maior fator protetor como o maior fator de risco para a depressão. Se você achou esse conteúdo valioso, se você acha que isso te ajudou, se você já sabia disso, escreve aqui embaixo. Mas se você achou valioso, compartilha isso com as pessoas que você conhece, tanto aquelas que têm quadros depressivos, quanto aquelas que têm uma preocupação em ajudar pessoas mais jovens, os nossos adolescentes, que estão realmente em maior risco. O mundo está uma bagunça, a rede social é uma bagunça. E como que a gente protege o cérebro deles dessa forma? Compartilhe esse conteúdo e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.